Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estava aqui na minha casa e pensei em fazer um pudim que meu esposo pediu. Daí, gente, eu lembrei de uma amiga minha que ela falou pra mim que ela não sabe fazer pudim, que é minha amiga Tamara. Amiga, um beijo pra você. Então esse vídeo vai especial pra minha amiga Tamara, lá do canal Sempre Bela. Vou deixar o canal dela pra vocês conferirem aqui em cima, tá bom? Bom, gente, o meu pudim, ele é muito simples, ele não tem frescuras. Não que o outro tenha frescura, mas o meu ele é muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer. Tá bom? Se a sua receita, gente, for diferente da minha, você achar que tá algo errado, não se importe. O meu eu faço dessa maneira, mas se você acha que o seu é melhor, faça o seu, tá bom? Gente, desculpa eu falar isso, mas é que eu não tô querendo ser grossa, porque eu sei que os comentários, gente, enchem de pessoas mal amadas, que querem vir comentar qualquer porcaria, porque acham, ah, isso tá errado. Gente, faça o pudim da maneira que vocês quiserem, tá? Quem for preguiçoso, quiser fazer o pudim, o meu pudim de preguiçoso, pode seguir minha receitinha que vocês vão gostar, tá bom? Então chega de falar e bora fazer nosso pudim de preguiçoso. Bom, gente, então o primeiro passo pra gente fazer nosso pudim é fazer nossa calda, tá? Então eu tô aqui com o fogo já aceso, alto mesmo, tá, gente? E coloco aqui uma panela e vai colocar uma xícara de açúcar, tá, gente? Não tá tão cheia, mas se você quiser muita calda, você coloca mais açúcar, tá, gente? Bom, gente, aqui não tem segredo, você só vai derreter esse açúcar, não deixar nenhum gruminho aqui, tá? Tem que ficar uma calda cor de caramelo, sem nenhum gruminho de açúcar, tá, gente? Então quando chegar aqui no ponto, eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, gente, olha, a calda chegou no ponto, tá, ó? Tá bem líquida, já desfez todos os gruminhos e já está uma calda um pouco mais brilhante, tá vendo? Se ela ficar muito açucarada, aquele açúcar meio esbranquiçado, não vai ficar bom, tá? Então tem que ser nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, só vou baixar o fogo aqui pra não passar do ponto enquanto joga água, tá? Aqui tem meia xícara de água, você coloca aos poucos, tá, gente? Pra você não se queimar. Se jogar de uma vez, gente, pra vocês se queimarem, tá? Pelo amor de Deus. Olha, gente, eu não usei toda a água, ó. Então não chega a ser meia xícara de água, chega a ser um pouco menos, tá? Daí agora, gente, eu vou mexer isso aqui com cuidado, tá, gente? Porque isso aqui, essa calda é muito, muito quente. E se queimar, gente, se ela grudar na sua pele, ela fica queimando. Mesmo depois que você limpa e vai ficar queimando, porque isso aqui é açúcar, né? Pelo amor de Deus. Cuidado se você for criança, que vai fazer essa receitinha, peça tudo pro seu pai e pra sua mamãe, tá bom? Então agora, gente, só vou esperar esse açúcar, ó, tá vendo, ó? Ele derreter por inteiro. Aí daqui a pouquinho eu volto quando chegar no ponto, tá, gente? Bom, gente, ó, a calda já está ficando com uma textura um pouquinho mais grossinha. Aí eu passo aqui a colher, ó, já não junta mais açúcar, tá? Então já tá no ponto a gente desligar a nossa calda. Ó, eu tô na minha pia aqui com a minha forma do meu pudim. Minha forma tá bem amassadinha, gente, bem velhinha, porque ela ganhou da minha mãe. Minha mãe ganhou não sei de quem, da família dela, então foi passando de geração em geração. Então, ó, tá bem velhinha, mas o que importa é que o pudim vai ficar bom, né? Aí você coloca aqui na forma e ela vai ficar aqui esfriando enquanto a gente faz nossa massinha do nosso pudim. Bom, gente, no liquidificador você vai colocar dois ovos, uma embalagem de leite condensado e a mesma medida de leite, tá, gente? Bom, gente, uma outra coisa que eu gosto de colocar é essência de baunilha. Isso aqui é a gosto, tá, gente? Caso você não goste, não coloca. Caso não tenha na sua casa, não precisa você ir comprar. Eu só coloco por frescura mesmo, tá, gente? Que eu adoro o gostinho de essência de baunilha. E eu coloco aqui, ó, mais ou menos meia colher dessa de sopa, ó, esse tanto aqui, tá vendo? De essência de baunilha. Quase não dá muita diferença, mas dá um saborzinho no finalzinho de baunilha. Agora a gente vai bater. Eu bato mais ou menos de quatro a cinco minutinhos, tá, gente? Primeiro eu bato dois minutinhos na velocidade mínima, depois eu bato os outros três minutinhos na velocidade máxima, tá bom? Então eu vou bater aqui e já volto. Gente, já bati nessa massinha e a nossa calda aqui, ó, já está esfriando. E olha a quanta diferença que ela fica. Ela fica bem grossinha, parecendo um mel, ó. Daí eu vou girando a forma assim, gente. Caso estiver muito quente a sua, vocês pegam um pano, alguma coisa. Porque minha mão ainda tá acostumada com coisa quente, né, gente? Porque eu trabalho com negócio de chapinha. Então, ó, já tô passando aqui ao redor. Meio que untando, sabe, ó? E pronto. Olha, eu bati a nossa massinha do nosso pudim. O que vai acontecer? Se você jogar ela aqui direto na forma, vai ficar um pudim com um monte de buraquinhos, tá? Que pra mim não tem problema nenhum. Mas caso você queira um pudim mais liso, você pega e espera 10 minutinhos que essa massinha, ela vai descer e vai subir a espuma pra cima. Daí você vai colocar essa massinha na sua forma, meio com a colher segurando essa espuma. Não deixa essa espuma ir pra forma, tá? Mas se você não tem frescura, como eu não tenho frescura, você põe direto na forma. Vai ficar um pudim com um buraquinho, vai? Mas não tem problema, gente. Vai ficar gostoso do mesmo jeito, tá? Ó. Agora eu venho com papel alumínio e vou cobrir a minha forma. E eu vou levar pro forno, gente, em torno de 40 a 50 minutos. Depende muito do seu forno, tá? Eu vou ver quanto que deu aqui no meu e eu conto pra vocês um final. Gente, meu curinho já ficou pronto, ó. Tirei o papel alumínio e ficou assim. Gente, eu deixei 50 minutos, mas eu acho que uns 45, 40 minutinhos já tava bom. Mas como eu gosto dele mais amarelinho, eu deixei 50, tá bom? Bom, agora, ó, ele já passou mais ou menos, gente, uns 15 minutinhos que eu tirei ele do forno, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Tá praticamente solto, tá? Mas eu só vou dar uma ajudinha aqui pra soltar da lateral. Gente, tô sem nenhum prato aqui bonito pra desenformar. Tenho que uma vergonha na minha cara e comprar um prato bonitinho, né? E é o único mais raso que eu tenho aqui. Então agora é óbvio, gente, já foi. Sempre acontece isso, sempre eu sujo meu pano de prato. Toda vez eu sujo meu pano de prato. É que a causa vem com tudo, né, gente? Meu Deus, será que isso é a vação inteira, gente? Gente, ficou muito feio meu pudim, credo. Mas, gente, eu garanto que tá muito gostoso. Olha, gente, não ficou muito bonito, mas parece que tá bom, né? É que o meu prato, ele não é raso raso. Ele meio que fez assim, ó, pra dentro, né? Vou colocar ele pra gelar agora. Mais ou menos umas duas horas já vai tá bom, tá bom, gente? Aí depois eu volto pra gente experimentar juntos. Tá gostoso, amor? Tá gostoso. Comeu tudo, ó. Vai pegar mais, amor? Já sei, vindo aí, agora eu vou trabalhar. Gente, voltei. Confesso a vocês que eu tava com tanta pressa que eu coloquei o pudim dentro do freezer. Não endureceu, tá, gente? Porque ficou mais ou menos uma hora e meia. Porque meu esposo, ele ia trabalhar, ainda saiu correndo. Porque ele queria comer o pudim ainda hoje. Mas deu o tempo dele comer. E aí, gente, eu vim mostrar pra vocês. O pudim, ele ficou feio, né? Realmente ficou bem feio. Mas, gente, vocês não tem noção de como isso aqui tá delicioso. Eu vou provar junto com vocês aqui porque eu tava com tanta vontade de comer, gente. Porque o meu marido falou que tava tão bom que eu acabei já comendo dois pedaços. Esse aqui é o terceiro. Olha isso. Olha o que só tem do pudim. A metade já foi, tá vendo? Mas vamos experimentar aqui, né, gente? Pra vocês verem meu pudim, ó. Olha de perto aí. Pra vocês verem, ó. Gente, tá vendo os furinhos que ficou nele, ó? Então, quando eu fui colocar a massa na forma vocês viram o que eu falei pra vocês? Que vocês não quiserem que fica com furinho é só vocês deixarem a massa descansar de 10 a 15 minutinhos. Daí, quando vocês forem colocar na forma vocês coloquem bem devagarzinho, sabe? Pra não mexer também com a calda porque aqui, no caso do meu, a calda, ela entrou dentro do pudim na hora do cozimento, né? Aí meio que misturou a calda com o pudim. Mas aí, se vocês não quiserem esses furinhos no pudim de vocês, vocês fazem isso. segura a espuminha com a colher e vai colocando a massa, tá? Aí você dispensa aquela espuma e aí o pudim fica lisinho, tá, gente? Isso é um truque pra quem realmente quer fazer um pudim mais lisinho pra vender, no caso, né, gente? No caso, quem vai ganhar com medo mesmo em casa, né? Então, tem pra quem ficar se preocupando com furinho, né, gente? Que é pra barriga mesmo, né? Mas, gente, sério, o sabor disso tá incrível. Hum! Gente, não chegava em doce, mas esse pudim tá maravilhoso. Olha isso. Hum! Bom, meus amores, só pra lembrar pra vocês, vocês viram que meu pudim não vai no banho-maria. Eu só cobri mesmo com papel alumínio e coloquei no forno. Daí já fica pronto. Não fica duro, como vocês podem ver. Fica com uma textura bem molinha de pudim mesmo, ó. Tá vendo? E na minha opinião, gente, não muda em nada. Então, façam dessa maneira que vocês vão gostar. Me conta aqui embaixo se você fez esse pudim. Me marca lá no Instagram pra mim saber, gente. Que eu adoro saber quando vocês fazem alguma receitinha que eu ensinei aqui no canal, tá bom? Se você gostou, deixa um like pra mim. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!